Bom dia Rondônia, bom dia Porto Velho, estamos de volta já no nosso segundo bloco, né? Estamos falando agora da Copenorte, nosso amigo Elias, né Elias? É isso aí, Copenorte está patrocinando o nosso programa aqui, muito obrigado aí vocês da Copenorte, né? E que muitos filiados, motoristas, caminhoneiros, todos vão lá se filir, porque tem várias assistências, tem várias assistências médicas, né? Tem, olha aí ó, está aqui a Copenorte aqui ó, você que é caminhoneiro, que viaja esse Brasil inteiro no estado de Rondônia, vamos se filiar no estado inteiro, tem muita assistência, o telefone também já está no ar aí ó, é 3222, é isso? É, a melhor oportunidade para melhor lhe atender, Copenorte, Copenorte, então eu estou aqui com o meu amigo, como é seu nome? Cleudo. Cleudo, conta para o telefone aí. Cleudo, vamos assistir a matéria do condomínio da Cristal, vamos lá gente, para vocês verem como é que está a situação lá hoje lá, o Cleudo veio ontem com os moradores que estão à esperança, né? Estão querendo que pelo amor de Deus, faça logo o sorteio da chave, das casas, né? O que vocês querem é isso, né? Isso. Vamos lá, vamos acompanhar o pessoal fazendo barraca lá, já morando lá na frente, hein? Não tem gente, aqui nós estamos aqui no final da Vinda Calama, né? O condomínio conhecido como Condomínio da Cristal, é minha casa, minha vida, só que aqui o pessoal está só na esperança. Tem gente já acampada aqui, as famílias já estão vindo acampada aqui, né? E eles querem saber quando é que vão fazer pelo menos o sorteio ou o asfalto aqui da Vinda Calama. A gente vai falar que algumas famílias já estão vindo para cá, tem várias famílias que já estão começando a acampar aqui, porque até hoje nada, só promessa. Ninguém diz nada, ninguém fala nada e ninguém sabe de nada, essa é a situação. Está aqui umas famílias aqui, queremos casas sorteadas, endereço já. Por exemplo, estão querendo já o sorteio das casas, tem mais um ali, devemos, queremos nossos sorteios de endereço já, Cristal da Calama, está aí, ó. Então, vou falar aqui, como é seu nome, amiga? Gicélia. Dona Gicélia, o que que está acontecendo? Vocês já estão acampando aqui já e vão continuar aqui, é isso mesmo? É mesmo, ó, nós estamos aqui, entendeu? Nós estamos aqui cobrando sorteio de endereço, entendeu? Foram lá para Brasília, falaram um tal de um plano A, B, C, D, sei lá o que que é. Não resolveram foi nada, entendeu? Nós estamos aqui para cobrar sorteio de endereço e o banco diz que só entrega se tiver asfalto. Esse é o objetivo de vocês aqui? É o objetivo. E nós vamos ficar aqui hoje, amanhã, depois, adepois, e se não resolver nada, nós vamos lá na frente daquele prédio azul lá. E parece que está vindo mais famílias para cá, né? Está vindo mais gente. Mais 300 famílias vêm para cá. O que vocês querem logo é saber os endereços, o sorteio da reserva. Então manda um recado aí, comando, manda um recado aí. É o que a gente queremos, né, que todo mundo está aqui, precisa, tem gente que mora de aluguel, tem gente que trabalha e não tem casa, então, quer dizer, casas já estão prontas. Por que não entregar logo o endereço, né? É isso que nós queremos. Eles querem pelo menos o sorteio. Isso, só o sorteio. O pessoal vai lá, o pessoal promete, vem setembro, vem maio, vem isso, vem que isso já dura três anos. Queremos nossas casas! Queremos nossas casas! Queremos nossas casas! Então tá aí, gente, essa é a situação aqui no condomínio da Cristal. O pessoal quer saber pelo menos o sorteio, é isso mesmo. No mínimo o sorteio, quando é que vai entregar aqui as casas do Cristal, aqui do final da Avenida Calama, hein? Eles querem saber quando é que vão, no mínimo, entregar aí essas casas, hein? Tá aí, o pessoal, todo mundo aí, já, cada dia que passa, está aglomerando mais gente, mais moradores, na esperança de querer essa chave. Parece que o negócio está mais difícil, né? Isso mesmo, cada dia mais as coisas vão ficando, se tornando mais difíceis. E eu quero agradecer, em nome do programa Fica Ligado, e também o William, e eu quero dizer umas coisas, pequenas coisas. Eu não vim aqui para ofender ninguém, eu não vim para ofender governador, secretário, coordenador, eu não vim para ofender ninguém. A única coisa que eu quero é que vocês possam olhar essas imagens e se sensibilizar com as coisas que estão acontecendo com essas famílias, gente. 2.941 famílias que estão aí, sem ter sua moradia própria, com benefício ganho, já está concretizado, só falta vocês fazerem o sorteio de endereço. Depois desse sorteio de endereço, vocês entregam, fazem a assinatura do contrato e aí podem estar entregando as chaves da moradia dessas pessoas, das nossas moradias. E eu queria que vocês pensassem, porque eu tenho certeza que se fosse uma mãe idosa do governador, se fosse um deficiente físico do coordenador José Gadelha, membro da família dele, ele não gostaria que isso estivesse acontecendo. A única palavra que eu tenho para tudo isso é um descaso. Isso é covardia que está fazendo com essas pessoas. Por quê? Porque está tirando, surrupiando o sonho. As pessoas já não têm mais sonho, ontem aqui tinham três pessoas, hoje só tem eu. As pessoas já estão desanimadas, desacreditadas. É tanta promessa, é tanta promessa não cumprida, que a gente fica sem saber o que fazer, para onde ir, sem rumo. Olha, gente, quantos vereadores a gente tem nessa capital? Quantos deputados a gente tem nessa capital? Deputados estaduais? Deputados estaduais, olhem por nós, fazem alguma coisa, se levantem. Até agora, só o vereador Jair Montes, que abraçou essa causa, nem o deputado, ninguém. Faz alguma coisa. Eu queria que vocês vêssem esse vídeo, se vocês tiverem acesso e conhecerem essas pessoas, esses parlamentares. Que vocês possam levar até eles e que eles possam olhar para nós, porque praticamente nós estamos abandonados. O que vocês querem é uma resposta do governo, do governo do Estado, é isso? Isso, queremos uma resposta do governo do Estado, porque é o governo do Estado que está com esse empreendimento, foi ele que buscou, diante do Minha Casa Minha Vida e agora o projeto Morada Nova, e desse projeto Morada Nova, que surgiu uma parceria com a Prefeitura. Como eu falei ontem, o asfalto dá para sair e dá. Por que que dá para sair? Porque o ano passado, foi só um ano do mandato do ex-prefeito, doutor Mauro, que ele fez uma parceria com o governo de asfalto. O governo do Estado tem várias usinas de asfalto. Fizeram um montão de asfalto, gente. Se é por causa de asfalto, eu acho que não tem dificuldade para vocês, governantes. Se junta o DR, se junta a CEMOB e faz uma mobilização e fazem esse asfalto. Se eles quiserem entregar, eles vão entregar. As casas já estão prontas, só falta entregar. Isso, gente, é desonesto, é covardia. As casas estão prontas, gente, para nós morar dentro dela. O que está faltando é vocês entregar. Essa semana eu vou lá na CESA, vou lá perguntar lá para o secretário, saber se tem previsão, o que está faltando e se tem prazo, se não tem, o que está faltando. Eu vou lá pegar essa resposta para vocês e nós vamos colocar no ar aqui para saber o que está faltando e com quem precisa falar para entregar. Pode ser? Pode ser. A única pessoa da mídia que eu vi abrir as portas para nós foi o programa Fique Ligado Através do Ilha. Não, aqui o Sistema Google, o Marcelo Benezbi, o Adão Gomes, a RedeTV, nós estamos de porta aberta para a comunidade. Aqui vocês podem vir o dia que vocês quiserem. Se quiser vir no programa do Marcelo, do Adão, aqui as portas estão abertas para vocês. Eu fico feliz. Sempre vai estar aberta. Fico feliz. Agradeço pelo apoio, por toda a equipe, por toda a produção que tem estendido a mão para que possa nos ajudar, porque a gente já está sem voz. A gente já está sem atitude para correr atrás, já está sem motivação e eu gostaria que isso acontecesse mesmo. Fico feliz, ô... Não, mas não, não. A gente vai atrás, está bom? Amém. Muito obrigado. E para a semana nós vamos trazer essa resposta, se Deus quiser. E eu vou assistir o programa em primeiro lugar. Ok. Muito obrigado. Pode ficar à vontade. Pode sair por aqui mesmo. E aí, né? Tem alguma louca a gente dar para os nossos amigos aí que estão nos acompanhando aí? O que você... O cristal da calama está complicado para sair, né? Ah... Pior que a internet hoje não está colaborando. Na verdade, a internet do cidadão inteiro. Vou até fazer uma reclamação aqui, né? A internet está uma negação. Deixa eu me puxar aqui. Espera aí que o negócio aqui... Não, não estava longe. Eu não gosto de ficar muito perto, não. Gosto de ficar longe. Aqui não tem coisa elétrica, né? Então a gente tem que estar puxando manualmente. É. Não, mas eu vou fazer a reclamação aí, ué. A internet está tudo... Será que pode falar o nome das operadoras? Não, não é bom não falar não, porque depois vai dar problema. Bom, então é o seguinte. Vamos ali na praça da pirâmide? Vamos lá? Para vocês verem como é que está a falta de manutenção da Endu. Os caminhões estão tudo lá parados. Parece que não fizeram contrato. A cidade está ficando toda escura. Ninguém diz nada, ninguém fala nada e ninguém sabe de nada. Está a praça da Mamoré, a praça da pirâmide. Olha, vamos aí nessa praça aí para vocês verem como é que está a situação aí. Vamos lá? Estamos aqui agora nesse momento na praça da pirâmide, aqui na Jatoarana. Aqui também é outra praça que está na escuridão. Se não fosse ali as barracas do lado de lá, ou o pessoal improvisasse alguma coisa, a praça está totalmente escura. E faz tempo, hein? O que está precisando aqui é trocar essas luminárias que estão todas queimadas. Vou conversar aqui com algumas pessoas que estão aqui. Comandante, o negócio aqui está complicado. Há quanto tempo vocês estão assim na escuridão? Nós já estamos há 10 dias nessa situação. 11, né, hoje. A lâmpada é tudo queimada? Tudo queimada. Deu um problema aí. Eles ficaram de... Nós fomos lá na Indú. Certo. E vem hoje, vem amanhã e nunca vem. E nós estamos com essa situação aí com o pessoal. E eles falam o motivo ou não que não vem ou não? Mas só no que vem não aparece, né? Faz tempo que vocês estão ligando já. Liga no 0800, não chama e não atende. Eu estava entendendo isso que estava quebrado o carro para mim. O 0800 também não funciona. É, e está o carro quebrado. Eles falaram lá que os carros estão tudo quebrados. Aí por isso que não tem condição. Não tem condição. Enquanto isso, percebam que todo mundo é escuro. Porque essa praça é uma praça de recriação, de alimentação. É uma praça que... Já tem muito tempo isso aqui na Jato Arana. E também essa praça está meio abandonada também. Que foi feita também. Nunca mais teve uma reforma. Entendeu? E aí a gente falou... A gente está há mais de 11 dias. Eu falei, o quê? A gente vai fazer a pela para... Para a imprensa, porque para ver se escuta a gente, né? E realmente está muito escuro mesmo, né? Aí são o quê? São uma, duas, três, quatro... São mais ou menos o quê? Oito luminárias, né? Oito luminárias que estão apagadas. O que vocês querem é que eles venham aqui trocar essas lâmpadas queimadas. Eu não sei se, na verdade, é as lâmpadas. Porque os meninos aqui que trabalham por locura, o pessoal daqui se reuniu e pediram para alguém vir ver. Uma eletricista. Quando você subiu naquela caixa lá, está toda queimada. Aí eu não sei se o problema é lá ou se é nas lâmpadas. Mas o problema é parte elétrica, né? Parte elétrica. O que vocês querem é que o pessoal dê em dúvida e dê uma olhadinha aqui na Praça da Mirada, da Pirâmide, na Jato Arana. Na Jato Arana. Então tá o quê, amigo? Como é o seu nome? Zenaide. Você? Damião. Tá o quê, Damião? Muito obrigado aí, hein? Valeu. E também você queria falar sobre o lixo, né? Eu queria falar sobre o lixo, porque... Bora o quê? Era seis tambores, foi acabando, não vieram mais tambores. Então quer dizer, tinha tambores para colocar o lixo na praça? Para colocar o lixo. Para a praça dos lanchos. Certo. Aí o que eu quero mais falar, assim, que na segunda-feira... Isso aqui tá pouco. Na segunda-feira, hoje, essa madrugada, eles pegam. Aí, eles vão pegar agora só a madrugada de segunda. Isso fica o... o... Mó lixaral danado. Mó lixaral isso aqui fica. Vocês tão querendo é mais tambores, né? É, mais tambores ou alguma coisa. Aí, dá pra... Porque eu já vi falar, que a prefeitura já veio aqui, o secretário disse que ia fazer uma lixeira, eu não sei. Também. E o mau cheiro tá forte demais, né? O mau cheiro tá forte. E também ainda tem, assim, o pessoal, né? Só da praça não. Chega para cá, aqui, joga o lixo que sai. De longe. De longe. E tá complicado. O dia passa, né? É, e o lixo... E nos outros... E nos outros... Vai só três vezes semana, né? É alguém que tem um lixo sujo... Então tá aí. O problema aqui é a luminária, colocar a luminária e esse lixo tem que ir na praça aqui, né? É. Então tá ok. Muito obrigado, hein, amigo. Obrigado aí. Obrigado a vocês. Praça da Mamoré na escuridão. Os carros dentro, tudo lá parado. E agora nós vamos pra lá na Praça da Mamoré, com a Vieira Caula. Lá também, lá nem vagalume com lanterna consegue enxergar nada. A única sorte lá, que nesse dia que eu fui lá... Vamos lá, vamos acompanhar essa matéria pra vocês verem lá. Vamos lá. Hoje nós estamos aqui na Vieira Caula com a Mamoré. Isso mesmo. Aqui todas as lâmpadas estão apagadas. Todas as lâmpadas. Aí o pessoal tá brincando aqui, as famílias. Mas a situação tá complicada. Quando apaga a luz ali do campo ali, os faloretes, aqui fica um breu. Ninguém enxerga nada. Tá aí, ó. E a pergunta que não se cala é, cadê a hindu? Pra vir aqui iluminar essas lâmpadas aí, ó. Cadê a hindu? Né? Tá tudo escuro aí. O pessoal tá brincando aí, ó. Por causa dessas lâmpadas ali do campo hoje, tá tendo jogo. Então tá aí, gente. Aqui nenhuma lâmpada, ó. São um, dois, três, quatro, cinco. São seis, sete postes. Nenhuma lâmpada aqui tá acendendo. Tá tudo escuro, né? E o pessoal não quer falar, tão com medo de represário. Os ambulantes ali, o pessoal que trabalha ali. Que é os permissionários ali. Que tão ali. Não querem falar, né? Mas a gente tá mostrando aqui, ó. Que tá tudo escuro. Tudo apagado. As crianças tão brincando aqui no escuro. Vocês tão vendo aí, ó. Essa é a situação aqui, ó. Os brinquedos aqui no escuro. Essa é a situação aqui na praça aqui, na Mamoré, né? Que é a praça Valmir Miranda. Essa é a situação, hein? Nenhuma lâmpada tá acesa. Nenhuma lâmpada tá acendendo. Tão vendo aí a cidade inteira tá ficando escura. Isso aí só é as praças que a gente vê logo quando passa. Que é cheio de gente. O pessoal não aguenta na escuridão. E já chama a gente. Vocês imaginem as ruas aí da cidade. Então vamos ter que fazer manutenção, hein, gente? Tem muita lâmpada queimada aí. A gente vai ali e já já é de volta, hein? Não sai daí não, hein? Eu tô vendo aí. Tchau, tchau.